Olá, boa noite. A violência cortada pela raiz. Hoje o Panorama destaca as iniciativas para o desarmamento infantil. Vamos fazer uma análise dos impactos dos brinquedos e das novas tecnologias no comportamento agressivo das crianças. E o jogo que pretende estimular a cultura da paz entre os estudantes gaúchos. Veja também os cuidados para evitar golpes pela internet. No esporte, as aulas de boxe que estão atraindo atletas para lá de experientes. E os gols da partida entre Inter e Vitória da Bahia pela Copa do Brasil. Neste sábado, dia 15 de abril, nós vamos celebrar em todo o país o dia do desarmamento infantil. Entre outras iniciativas, em muitas cidades, campanhas vão estimular a troca de armas de brinquedo por revistas, livros, doces ou outros brinquedos não associados à violência. Criada em 2001, a data também serve para debater até que ponto as brincadeiras violentas podem influenciar a criança a também ser violenta na idade adulta. Diferentes tipos de armas de plástico, arco e flecha, estilingue, jogos eletrônicos. O super-herói chama a atenção pelos poderes de ataque e defesa. E os pequenos querem imitar. Eu queria jogar aquele jogo, só que minha mãe não deixou. Mas será que é mesmo possível que um jogo ou um brinquedo, como esse aqui, por exemplo, podem despertar uma personalidade mais agressiva ou violenta numa criança? Ele estava até pedindo agora esses dias para jogar um GTA, que é o nome genérico de Capitão América, mas não era o Capitão América. Era um que estimula a violência, atropelar, matar. A gente cuida bastante mesmo. No tablet também a gente tem um cuidado para saber o que eles estão jogando, o que eles estão brincando, né? Já basta a violência que a gente acompanha por aí, né? Então, acho que na hora dos brinquedos a gente tem que evitar e ser o mais consciente possível. E aí, influencia ou não? A criança usa os brinquedos para ir aprendendo a como lidar com o mundo, né? Então, as meninas brincam de panelinha, não quer dizer que elas vão seguir, né? Sendo aquela função de dona de casa, vamos dizer assim. Mas os brinquedos, eles não existem por acaso, eles existem porque é a maneira como as crianças vão se expressar. Se não existir um, vai existir um outro. Os jogos existem porque existe uma sede por eles, né? Então, assim, ó, eles têm uma finalidade. A preocupação dos pais é compreensível em um contexto de forte violência urbana. Mas o mais importante é avaliar o motivo pelo qual a criança escolhe certos tipos de brincadeira. Além disso, saber lidar com a agressividade faz parte de um desenvolvimento saudável. A classificação indicativa dos brinquedos deve ser respeitada. Mas proibir não funciona. Vai estar cerceando uma forma de expressão da criança. Quando melhor seria, então, compreender com a criança o porquê daquele uso, né? E também se ele for exacerbado. É, e pra falar mais sobre o desarmamento infantil, vamos falar agora com o pesquisador da Universidade Fevale, Gelson Weschenfelder. É Weschenfelder, né? Isso. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, eu sou pesquisador da Unilassalle, então. Da Unilassalle. Unilassalle. Tá certo. Bom, nós vemos seguidamente, aqui nas proximidades mesmo do próprio Morro Santa Tereza, aqui, né, aqui no morro, no outro morro ali também, a gente vê crianças e adolescentes ostentando armas de verdade. Nem são de brinquedo, são de verdade, né? Em algumas esquinas e tal, eles mostram, apontam pra cima e tal. Como é que tá essa situação aqui, principalmente no estado, mas em Porto Alegre, né, também? É, a questão da criança ter o acesso à arma, né, talvez seja um dos maiores problemas, né, pra formação desse indivíduo. Muitas vezes as pessoas ficam falando aqui, comentando que o quanto a própria cultura possa influenciar ela a pegar armas, né, mas se esquece muitas vezes o quanto ela possa ter em casa essa arma ou talvez no ambiente onde ela está vivendo, né, tendo esse fácil acesso e assim ela se aproxima por ser algo diferenciado ou algo que talvez ela almeja, porque tem uma relação de poder, né, a ter uma arma em sua mão. Perfeito. Bom, e no caso das armas de brinquedo, né, que é o que a gente viu na reportagem. Claro que não é o foco da entrevista, o foco da entrevista é esse, né, mas a gente poderia deixá-la mais abrangente, infelizmente o tempo é muito curto. No caso dos brinquedos, né, quais são as dicas, assim, pros pais, como lidar, né, porque, assim, a gente sabe que tu tem, inclusive, uma tese de doutorado, né, da Unila Salle, que fala sobre os super-heróis, né, e muitos super-heróis têm armas, né, utilizam de armas. Como lidar com as crianças, quais são as orientações, o que que na área da pesquisa vocês conseguem destacar? Bom, primeiramente, eu acho que um cuidado que os pais têm que ter, tanto com o brinquedo ou os jogos, os games, né, é a faixa etária. É a primeira coisa que eu acho que os pais possam estar cuidando. Há pesquisas que vêm mostrar, e até na minha própria tese vem trazer isso, né, que esses personagens da cultura, né, que usam armas, que estão fantasiados e tal, eles não incentivam a violência como muitos pensam. Houve uma pesquisa na década de 50, na qual dizia que os personagens, tanto de quadrinhos, personagens da cultura pop, né, que hoje vêm levar ao mercado esses brinquedos, incentivam a violência. Mas há dados que vêm mostrar que isso é completamente absurdo assegurar algo assim. Só para ver, o Japão é um dos maiores produtores de brinquedos do mundo, né, é um dos maiores produtores de cultura pop do mundo e cultura pop de violência, e é o país que tem os maiores índices de violência. Há uma pesquisa, há pouco tempo publicada aqui no Brasil, que saiu com uma forma de livro, né, brincando de matar monstros, vai falar que o quanto é necessário a criança brincar, né, com imaginar, né, o ato da brincadeira com violência, para ser algo como uma catarse, para ela ter aquela necessidade ou o desvio, o canalizar aquela sua raiva externando na brincadeira. E ali ela termina, ali ela para. Há a pesquisa que vem mostrar o quanto isso é importante. Se a gente olhar através da nossa história infantil, né, a história mundial da infância, o quanto o brinquedo de armas foi necessário, né, para a formação do indivíduo, né, e como canalizar a sua raiva. Há outros dados que vêm mostrar que crianças que estão inseridas, né, dentro dessa cultura, desses itens da cultura pop, com esses brinquedos de super-heróis, né, elas são menos violentas do que aquelas que não usam, ou que não usam esse tipo de cultura. Perfeito. Infelizmente, o nosso tempo está encerrando, então, eu queria que tu, terminasse, assim, deixando o dado que mais te chama a atenção entre tantas pesquisas, tu que é especialista aí na área, né, que tu deixaria ou como alerta para os pais, ou então para a população em geral. É, um dos dados que vem mostrar que o quanto a criança, ela possa se aproximar de itens que tu tenha em casa, né. O outro cuidado é a faixa etária, não ter verdadeiramente armas próximas de uma criança, que a criança não saiba que tenha isso, ou que se tem, escondeja um lugar bem apropriado. Cuidar a faixa etária dos brinquedos para ser vendidos, né, tanto games como qualquer item de brincadeira. e também sempre ficar ligado na criança, né, ficar, o pai, eu acho que tem que estar, os pais tem que ficar focados no que a criança está fazendo e vendo essas suas manifestações, né, tanto de violência ou de aproximação a um item, né, violento. Perfeito. Muito obrigada pela tua presença, certamente daria um bom debate, mas não é o nosso programa, o nosso é o panorama, né. Quem sabe numa próxima. Muito obrigada. E foi apresentado hoje um jogo virtual, que pode deter grande importância na formação de uma cultura de paz entre as crianças gaúchas. A ferramenta foi pensada para a geração que já nasce totalmente familiarizada com o mundo da informática. A apresentação da nova ferramenta pedagógica, criada para a rede estadual, mas que fica disponível para qualquer escola pública ou privada, foi no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Representantes das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, as CIPAVs, das mais de 30 coordenadorias de educação, conheceram o jogo Banevil. É uma plataforma que simula uma cidade e incentiva práticas de cidadania e soluções de conflitos, como indisciplina, bullying, questões de saúde, ambientais, para avançar no jogo. Ele está ali sendo um jogo diferente, mas que vai atrair a juventude, os jovens, e não vai ser aqueles jogos que a gente vê e compra por aí para os filhos, né, que é sempre alguém matando alguém. Esse, pelo contrário, vai dizer que não se deve fazer isso, vai dizer que não se deve pichar, vai dizer que não se deve botar o lixo na rua, que tem lugar para fazer. O aluno do século XXI já tem esse contato com a tecnologia muito mais presente do que nós, digamos assim, velhinhos do século XX, né. Evoluir ainda mais, principalmente na cultura de paz, que vem evoluindo bastante, mas ainda tem um longo caminho pela frente. A turminha do segundo ano da Escola Estadual Matias de Albuquerque, na Aberta dos Morros, Zona Sul de Porto Alegre, já participa de um projeto piloto que alia o computador à alfabetização. Em casa, provavelmente eles não tenham essa oportunidade ou tanto acesso à informática, à internet, e isso é uma coisa que realmente chama a atenção deles. Pois hoje, em primeira mão, o grupo conheceu o Baneville, o espaço virtual de uma cidade que tem um ambiente conhecido para os estudantes, e propõe situações diárias. As boas práticas rendem pontos e até um ranking. Cada aluno cria o próprio avatar para jogar na escola e também em casa, já que dá para baixar no computador, no tablet ou no celular. Na demonstração, os alunos resolveram juntos a primeira missão. O quiz era de perguntas sobre o destino do lixo e o desperdício de água. Lições que ficam bem mais interessantes com o desafio do jogo. Ele ajuda a resolver os problemas da escola e de todos os lugares. Tu te sente importante ajudando, tomando decisões? Sim. É mais divertido e não precisa ficar fazendo textos. Ele não pode ser só jogar por jogar. Ele tem que ter uma finalidade, ele tem um porquê. As crianças cuidam da escola, então, em consequência, vão cuidar da comunidade, vão cuidar da sua cidade. Então é uma maneira que nós temos também de trabalhar o cidadão, de formar cidadãos. E ainda hoje, os gols da vitória do Inter na Copa do Brasil. E depois do intervalo, os cuidados para evitar golpes pela internet daqui a pouco. E agora o nosso assunto é segurança na internet. Os crimes online são cada vez mais ousados e crescem conforme aumenta a demanda na web. Na reportagem da TV Univates, algumas orientações importantes para não cair em golpes na rede. Acessar a conta do banco, fazer transferências, usar aplicativos de conversa e clicar em links desconhecidos. Essas são ações normais, feitas todos os dias, por quem está na internet. Mas nem sempre estar online pode significar ter segurança. Hoje a gente vê muitas fraudes relacionadas a phishing, que é uma forma que tu recebe um e-mail, e aí ele te pergunta algumas informações, tu responde, esses teus dados vão parar em algum site fraudulento, eles usam esses dados para diversos fins. Além disso, tem a questão de instalação de aplicativos em smartphones, de fontes não confiáveis, que também são um problema, que acabam gerando outros problemas para o usuário que foi atingido. Para evitar essas possíveis fraudes, é importante que o computador esteja atualizado. Então sempre na última versão, manter todos os aplicativos instalados de fontes confiáveis, então da loja, do sistema operacional, em dispositivos móveis, e manter a senha sempre sigilosa e trocar ela com bastante frequência também. Além dos cuidados com os softwares, é o usuário quem pode fazer a diferença na internet. Trocar a senha mais vezes é uma boa dica. Tem a questão básica de antivírus também, então sempre deve estar instalado no seu computador, no seu dispositivo, e na internet tem que evitar muito colocar a mesma senha em mesmo site, então usa uma senha para e-mail, uma senha para site de compras, trocar as senhas com uma frequência um pouquinho maior, para ficar um pouco mais protegido, porque as ameaças são cada vez maiores e vêm de diversas fontes. Para a parte dos adultos, essas dicas já são conhecidas, Mas hoje, grande parte do público online não tem 18 anos. Em cima desses jovens que a atenção precisa ser maior. As crianças estão tendo cada vez mais cedo acesso a um dispositivo, e a internet geralmente em casa é totalmente liberada. Então eu acho que vale muito a questão dos pais estarem acompanhando, o que os filhos estão fazendo, grupos de WhatsApp, daqui a pouco canais de YouTube. O quadro Mundo Digital de hoje fala sobre chatbots, os robôs com quem nós interagimos no dia a dia. Está aqui conosco o gerente comercial na área de TI, Eduardo Boff, super especialista na área, que também traz uma novidade para a gente hoje. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Nós estamos trazendo o Intellichat, uma plataforma de chatbots. Nós somos uma empresa gaúcha, desenvolvedora, lançamos nos Estados Unidos no SXSW e também aqui no Brasil. É uma plataforma para democratizar o uso de chatbots, onde é possível, sem nenhuma linguagem de programação, desenvolver assistentes virtuais para atendimento. Bom, antes da gente entrar então na ferramenta, e como é que o público pode ter acesso a ela, vamos explicar o que são os chatbots. Na verdade, a gente conversa com robôs, muita gente nem percebe, porque já está acostumada, em que situações isso aparece mais ali na internet. O que são os chatbots? Bom, os chatbots são assistentes virtuais, são sistemas de programação que foram desenvolvidos para rodar em navegadores web, ou através do Facebook, por exemplo, através do Messenger. Então, é possível ofertar serviços de autoatendimento, muito comum, agora as empresas procuram se diferenciar, ganhar agilidade em atendimento, e fugir do controle tradicional de atendimento por telefone, portal, para facilitar e ganhar escala em atendimento. Perfeito. Vamos citar algumas situações comuns, eu já lembro de algumas, que comumente acontecem. Sim, por exemplo, é possível colocar um simulador para calcular um plano de saúde, é possível colocar um atendimento de manutenção, é possível pedir uma consulta de saldo, extrato, posição financeira. São N assuntos, por exemplo, também, N oportunidades. Recrutamento e seleção, é possível colocar um robô para fazer uma atividade de recrutamento e seleção, filtrando os melhores candidatos para a área de recursos. Olha, isso é muito interessante. Muito interessante. Então, é possível hoje diversificar ao máximo as facilidades e funcionalidades de uso com chatbots. Perfeito. Bom, vamos falar então da ferramenta, né? Que é uma grande novidade que vocês desenvolveram, levaram para fora do Brasil. Vamos contar então como é que ela funciona. Claro. Foi um ano e meio de desenvolvimento. Nós priorizamos que a plataforma, ela possa rodar totalmente em nuvem, sem necessidade de instalação. Ela tem facilidade de integração com o Facebook. Ela foi... A nossa intenção é democratizar o uso. Então, não necessita nenhuma linguagem de programação. Basta eu desenhar as árvores de decisão que o chatbot irá perguntar para as pessoas e esperar esses resultados para que possa gerar uma conversa como os humanos fariam conversando por chat. Então, é possível, inclusive, desenvolver atendimento híbrido. Ou seja, se o chatbot tiver dúvida na hora de responder, é possível direcionar para um atendente humano que ele vai fazer toda a tratativa e voltar para o chatbot e continuar o atendimento. Então, o usuário final, o consumidor, ele não consegue, muitas vezes, perceber quando está sendo atendido por um chatbot e quando está sendo atendido por um humano. Que bacana. Como é que o pessoal pode acessar, então, a ferramenta? Qual é o endereço? Nossa plataforma está disponível através do endereço intelli.chat. Basta acessar esse endereço e lá tem as opções, pode fazer um freemium, né? Tem um ambiente para testes, sete dias disponíveis para testar, totalmente disponível, sem necessidade de colocar cartão de crédito, nada. É uma plataforma que pode acessar, testar e depois de fazer todos os testes, aí começar a utilizar. Maravilha. Muito obrigada pela tua presença. Sucesso aí com a iniciativa de vocês. Obrigado. Obrigada, Eduardo. O Tribunal de Contas determinou a suspensão das demissões e a desmobilização das estruturas nas fundações estaduais em processo de extinção. O TCE também fixou o prazo de 20 dias para uma fiscalização das instituições com o objetivo de identificar os planos de transição elaborados pelo governo. E, em nota, o Palácio Piratini informou que a Procuradoria-Geral do Estado vai recorrer da decisão. Já a Secretaria de Planejamento afirmou que vai interromper os processos que estão em andamento e, posteriormente, elaborar um novo calendário para dar sequência aos trabalhos. Confira também outras notícias no resumo do dia. O Hospital da Restinga e Extremo Sul vai ampliar a oferta de serviços de saúde com a criação de novas áreas e a ampliação no número de atendimentos, que pode alcançar 300% em alguns casos. O edital de chamada pública para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações no hospital foi lançado hoje em cerimônia no Paço Municipal. Exportações do agronegócio gaúcho seguem em alta. De acordo com um relatório divulgado pela Farsul, vendas no primeiro trimestre de 2018 registraram crescimento de 37% na comparação com o mesmo período do ano passado. Resultado representa incremento de mais de 700 milhões de dólares no valor comercializado. Entre os países compradores, a China permanece como principal parceiro do Estado com 36% do total transacionado. Convocados pelo governo federal, mais de 13 mil gaúchos segurados que recebem auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez para revisão de benefícios por incapacidade no INSS. Em todo o Brasil foram 152 mil chamados. O Diário Oficial da União publicou a lista completa nesta quinta-feira. Quem está com o nome na relação tem 15 dias corridos para tomar ciência e outros 5 para agendar a perícia pelo telefone 135. O prazo se encerra no dia 4 de maio. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta sexta-feira. E ainda os gols da vitória do Inter pela Copa do Brasil é daqui a pouco. Amanhã o tempo fica nublado em todo o estado com chuva a qualquer hora do dia. A partir do meio da tarde, as precipitações diminuem de intensidade e ventos contribuem para a queda nas temperaturas. Vamos dar uma conferida aqui no mapa, então, porque vai chover a qualquer hora do dia nas regiões centro e também oeste e nordeste do estado. No extremo sul, o sol aparece entre nuvens. Vamos ver então como é que ficam as temperaturas. Em Porto Alegre, depois do calorão dos últimos dias, a temperatura será bem mais amena, com mínima de 19 e máxima de 24. Já em São Borja, os termômetros variam dos 19 aos 27 graus. Em Santa Maria, a mínima será de 17 e a máxima vai aos 24 graus. O estado começou o ano com uma dívida de R$ 67,660,000,000. O débito com a União representa 87% desse valor. O pagamento das parcelas está suspenso desde o ano passado por decisão da Justiça, mas a conta cresce e compromete os investimentos. Na segunda reportagem sobre a crise financeira do estado, o TV Repórter mostra as medidas econômicas e administrativas que estão sendo tomadas pelo governo e o reflexo delas no cotidiano das pessoas. E ainda, análise sobre quais as alternativas para recuperar as contas. Não perca às 10h15 da noite. A reportagem é de Simone Feultes e Paulo Gomes. Chegou a hora do esporte aqui no Panorama. Já está aqui conosco a Cristiane Matos para falar do triunfo do Inter na noite desta quarta-feira aqui no Beira-Rio pela Copa do Brasil que veio no fim do jogo, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Lilian. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, o Inter conquistou um importante resultado ontem no Beira-Rio diante do Vitória pela Copa do Brasil. O Colorado conseguiu a sua vitória no finalzinho da partida quando tudo parecia encaminhar para um empate. Na quinta-feira que vem, lá em Salvador, o Inter pode até empatar, que garante a sua vaga para as oitavas de final. Vamos ver os gols, então? Olhe na tela. No início do jogo, o Inter tomou a iniciativa das ações. O Colorado entrava na área do Vitória, mas não conseguia aproveitar as chances. Até que aos 19 minutos, Rossi recebe a bola pela esquerda e cruza rasteiro para Patrick, que chuta colocado dentro da área e abre o placar. 1 a 0 o Inter. Com o gol tomado, os baianos se soltaram mais, mas foi o Inter que seguiu tendo as melhores chances. Então, no final do primeiro tempo, Rodrigo Dourado faz um lançamento errado e a bola sobra para Reiner, que entra na área e chuta para a defesa de Marcelo Lomba. No rebote, Denilson manda para o fundo da rede. 1 a 1 no Beira-Rio. No segundo tempo, só deu o Inter no ataque. Pottker chegou a perder um gol cara a cara com o goleiro Kaique. Mas nos acréscimos, D'Alessandro cobrou falta. O goleiro baiano espalmou errado e a bola morreu no fundo do gol. Final de jogo. Inter 2, vitória 1. Agora, o time gaúcho joga por um empate em Salvador. Caso perca por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Lembrando que nesta edição da Copa do Brasil, não há mais gol qualificado. Está aí, grande vitória do Colorado, aqui no estádio Beira-Rio. Além disso, outra boa notícia para os torcedores vermelhos. Luca, atacante de 28 anos e que estava na Ponte Preta, será confirmado como novo reforço. Ele vem por empréstimo de um ano para o Beira-Rio. E por hoje eram essas informações do esporte, Lili. Uma boa noite e até mais. Está certo. Muito obrigada, Cris. Sempre trazendo as informações para a gente por aqui. O Panorama volta amanhã, às 7 da noite, não perca. Você assiste agora o Debate TVE que discute a vacinação contra a gripe e outros vírus. Boa noite para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.